Em pronunciamento na TV, Bolsonaro promete vacina para toda a população até o fim do ano. Ritmo da vacinação é lento. Até esta terça-feira, 10,6% dos brasileiros, 22,6 milhões de pessoas tinham recebido duas doses de vacina, necessárias para assegurar a imunização. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 2, durante pronunciamento em Rede Nacional de Rádio e TV, que todos os brasileiros que quiserem serão vacinados até o fim do ano contra a Covid-19. Durante o pronunciamento, houve panelassos em todo o país. Até agora, passado cerca de um ano e meio do início da pandemia, o ritmo de vacinação é lento no Brasil. Até esta terça-feira, 10,6% dos brasileiros, 22,6 milhões de pessoas tinham recebido duas doses de vacina, necessárias para assegurar a imunização. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados, vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa, afirmou. Ele disse que, nesta quarta, o governo atingiu a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. Na sequência do pronunciamento, Bolsonaro mencionou o acordo de transferência de tecnologia entre a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e a AstraZeneca para a produção de vacinas. Segundo o presidente, o acordo permitirá ao Brasil entrar na elite de países que produzem vacina. A Fiocruz já informou que a produção do ingrediente farmacêutico ativo, IFA, matéria-prima dos imunizantes, começará neste mês e que as primeiras doses 100% nacionais serão entregues em outubro. Ontem, assinamos acordo de transferência de tecnologia, para a produção de vacinas no Brasil, entre AstraZeneca e Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas cinco países que produzem vacinas contra a Covid no mundo, declarou Bolsonaro. Bolsonaro, que sempre atacou as medidas restritivas necessárias para controle da pandemia, disse no pronunciamento que o governo federal, não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas. A Organização Mundial de Saúde, OMS, e as entidades médicas preconizam, desde o ano passado, medidas para evitar a disseminação do coronavírus, entre as quais o isolamento social. O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição, considera o direto de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos e negociáveis, acrescentou. Bolsonaro também mencionou no pronunciamento a realização da Copa América de Futebol no Brasil. A escolha do Brasil como sede tem sido criticada por especialistas em saúde pública em razão do atual cenário da pandemia no país. Segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil soma quase 468 mil mortes or Covid, 92,1 mil casos foram confirmados nas últimas 24 horas, o maior número desde março. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores e Eliminatórias da Copa do Mundo, aceitamos a realização. No Brasil, da Copa América, declarou Bolsonaro no pronunciamento. Bolsonaro também dedicou parte do pronunciamento à economia. mencionou o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia, a sanção da lei que tornou permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, e a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, em 2021. Embora no pronunciamento Bolsonaro tenha dito que o crescimento do PIB projetado para 2021 seja superior a 4%, o boletim macrofiscal do Ministério da Economia, divulgado no último dia 18, estima crescimento de 3,5%, segundo o relatório Focus, do Banco Central, a previsão do mercado financeiro é de alta de 3,9%. Leia abaixo a íntegra do pronunciamento do presidente. Boa noite. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros, que assim o desejarem, serão vacinados, vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem, assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas cinco países que produzem vacina contra a COVID no mundo. O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Sempre disse que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Destinamos, em 2020, 320 bilhões de reais para o auxílio emergencial para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família, e mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. Alguns setores como bares e restaurantes, turismo, entre outros, em grande parte foram socorridos pelo nosso governo por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Hoje mesmo sancionamos a nova lei do PRONAMP, agora permanente, que pode destinar a vários setores até 25 bilhões de reais, onde 20% será destinado ao setor de eventos. Terminamos 2020 com mais empregos formais que 2019, somente nos primeiros quatro meses deste ano, o Brasil criou mais de 900 mil novos empregos. O PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Só no primeiro trimestre deste ano, a economia mostrou seu vigor, estando entre os países do mundo que mais cresceram. Com o Congresso Nacional estamos avançando, aprovamos. Realizamos leilões de rodovias, portos e aeroportos. Levamos internet para mais de 8 milhões de brasileiros em grande parte para as regiões Norte e Nordeste. Ontem, a Bolsa de Valores bateu recorde histórico, a moeda brasileira se fortalece, e estamos avançando no difícil processo de privatizações. A CEA GESP, sob um comando honesto e responsável apresentou, além de lucro, um ambiente salutar entre os permissionários e funcionários. Essa companhia socorreu nossos irmãos de Aparecida e Araraquara, entre outras cidades do interior de São Paulo, doando dezenas de toneladas de alimentos. As estatais, no passado, davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais devido à corrupção sistêmica e generalizada, hoje são lucrativas. Nos dois primeiros anos do nosso governo, a Caixa Econômica Federal bateu recorde de lucro mesmo reduzindo os juros do cheque especial, da casa própria, das micros e pequenas empresas e dos empréstimos às santas casas. Estamos avançando na transposição do Rio São Francisco, levando água para todo o Nordeste. Na infraestrutura, o nosso governo tem construído pontes, duplicado rodovias, terminando obras paradas há décadas, como a BR-163 no Pará. Ainda neste ano, será concluída a Ferrovia Norte-Sul, que ligará o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, em São Paulo, é a retomada do modal ferroviário no Brasil. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores e Eliminatórias da Copa do Mundo, aceitamos a realização, no Brasil, da Copa América. O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição, considera o direto de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos e negociáveis. Todos os nossos 22 ministros consideram o bem maior de nosso povo a sua liberdade. Que Deus abençoe o nosso Brasil.